Olha, vamos voltar para fora mais uma vez, porque você sabe que aqui o jornalismo é dinâmico. Vem para cá, vai para a matéria, vamos para Campo Grande, vamos para as ruas, afinal de contas, a nossa patrulha, a patrulha do TVC não para. E a nossa principal patrulheira está aqui agora ao vivo, mais uma vez. Para falar de um rapaz, olha a situação, meu gente. Rapaz, ele decidiu ir no mercado, normal até aí, né, Day? Foi no mercado fazer suas compras, né? E aí, só que ele quis ir embora sem pagar a conta. Isso aí já foge do normal. Só que é o seguinte, a suspeita é que essa não teria sido a primeira vez que ele foi no supermercado, fez as suas compras e tentou aqui, ó, vazar sem pagar. Como que foi isso, minha querida Day Oliveira? Manda ver, patrulheira. Isso mesmo, Rôde. A gente sabe que não dá certo fazer isso, né? E na tarde deste domingo, um homem de 53 anos, mais uma vez, quis levar esses produtos sem pagar. Bebida alcoólica, condimentos, né? E entre outros produtos também, arroz, feijão. Tem uma caixinha cheia dos produtos que este homem quis levar. Rôde, é o seguinte, a câmera de monitoramento deste supermercado, que fica numa região central aqui da cidade, já havia flagrado por diversas vezes, ele tentando até mesmo entrar no depósito, que fica bem ao lado do supermercado, pegando esses produtos e passando por debaixo do portão, porque em cima ele tem cerca elétrica. Então, ele usava deste artifício. Este homem, ele usa já uma tornozeleira elétrica. Então, a gente sabe que já tem passagem pela polícia, está aí solto, porém, com todos estes cuidados. Então, desta vez, ele foi pego em flagrante, a polícia deu voz de prisão para ele, por conta dele estar levando estes produtos aí, mais uma vez, sem pagar, né? E foi pego aí por diversas vezes furtando, não só ontem, né? Em outros momentos também. E o gerente do supermercado foi até bacana, porque se ele já tinha este conhecimento, já a câmera de monitoramento já havia flagrado em outros momentos e não havia dado parte à polícia. Então, ele foi até bem bacana com esta pessoa. Mas, dessa vez, não teve jeito. O gerente acionou a polícia e a polícia pegou este homem com a boca na botija, vamos dizer, desta forma. Rude, a polícia trabalhou bastante no fim de semana. Eu não sei o que acontece, mas parece que chega o sábado e o domingo as pessoas se sentem à vontade, principalmente na região central, onde tem muito movimento. E acho que se aproveitam desta situação, onde não tem tantas pessoas assim, a polícia não faz o monitoramento de rotina, não passa com tanta frequência. Então, se aproveitam do fim de semana para fazer estes delitos, cometer estes furtos. Volto com você aí no estúdio, Rude.